Seguindo aí, nós temos a frase I knew that I'd found a home for my heart Eu sabia que tinha encontrado um lar para meu coração E aí, muita gente tem dúvida quando vê esse I com apóstrofo D Esse D é would ou é had Porque sim, o apóstrofo D tanto é a contração do would com o pronome Quanto do had com o pronome, ok? Então, I'd pode ser I would or I had Como é que você fica sabendo? Olhando a próxima palavra, ok? Tanto o would quanto o had vão vir aí antes de um outro verbo Se esse outro verbo estiver na sua forma neutra Ou como a gente conhece no presente, esse D é would Porque o would sempre é seguido por um verbo na sua forma neutra Para fazer aquela estrutura do iria, ok? Eu iria, eu faria, eu teria I would go, I would do, I would have Já o had, quando ele vem contraído ali com o pronome Ele vai vir seguido de um verbo no participio Porque ele vai fazer, então, eu tinha feito Eu tinha ido Então, I had done Então, would com o verbo neutro ali O primeiro da listinha Lembra a listinha que você memoriza os verbos? Go, went, gone, do, did, done Então, would com o primeiro da listinha Had com o terceiro da listinha Quando é que somente isso não vai ser o suficiente para você? Quando nós tivermos um verbo irregular Que as três conjugações são iguais Como aconteceu lá no hurt Na aula do never tear us apart Lembra que o verbo hurt, machucar É hurt, hurt, hurt As três conjugações são iguais Nesses casos, o que você vai fazer? Avaliar o contexto, tá bem? Então, o contexto é que vai te dizer Se fosse, por exemplo, I'd hurt Eu tinha machucado ou eu machucaria Mas esses verbos são a minoria Então, na grande maioria dos verbos Você vai poder usar, então, a regrinha Do verbo na primeira conjugação ali A forma neutra dele, né? A forma de presente Ou o verbo no participa Terceira das conjugações Alright? Vamos praticar Let's practice How would you say Eu tinha ido lá no dia anterior? Eu tinha ido lá no dia anterior I had gone there The previous day E esse I had gone Eu vou poder contrair para I'd gone I'd gone there The previous day Now Eu iria lá hoje Se eu pudesse I would go there today If I could I would go I'd go Também posso contrair Então I'd go there today If I could Então I'd go Eu iria I'd gone Eu tinha ido Pegou essa dica? Eu iria Eu iria